Oi pessoal e hoje a receita é bolo de aniversário, já que hoje é meu aniversário eu trouxe uma receita mega especial para vocês, então vem aprender comigo para começar a gente vamos pela massa, no recipiente a gente vai colocar o açúcar a margarina amolecida, lembrando que os ingredientes ficam aqui na descrição do vídeo no youtube ou lá no blog, passa lá e confere, provavelmente está aqui embaixo no vídeo, tá bom? aí logo em seguida eu coloquei as gemas, separei direitinho as gemas das claras porque as claras a gente vai bater em neve, e aí vou misturar tudo até ficar uma pastinha bem homogênea, assim e aí logo em seguida a gente coloca o leite, meu leite estava morno, bem morninho, bem em temperatura de bebê mesmo um banho de bebê sabe? e vou misturar com um fuê até ficar homogêneo, esse leite ficar todinho agregado na nossa massa depois a gente adiciona o chocolate em pó, se você preferir pode peneirar, tá gente? eu não peneirei, mas é importante peneirar assim, que ele vai ficar bem fofinho e logo em seguida eu coloquei a farinha de trigo a farinha de trigo você vai mexendo e colocando aos poucos, até dar o ponto de massa de bolo só de você colocar a farinha vai ficar pesado, é normal porque o que vai dar a leveza final são as claras em neve, tá bom? então vai colocando sua farinha aos poucos, misturando e assim por diante olha que bonita massa que ficou e aí agora a gente vem com a clara em neve batida tá? clara bem metidinha, é ponto de neve, olha que fofura que ela fica e aí logo em seguida eu também coloquei o fermento em pó e vou misturar delicadamente, tá? tem que fazer esse movimento que eu fiz, olha, meio pra fora, de baixo pra cima tá? até ficar totalmente misturado isso a gente faz pra não quebrar a fofura da clara porque é ela quem vai dar a suavidade da massa, tá? então mistura direitinho e depois de pronta, olha que massa linda que ficou, gente super bonita, não é? agora a gente vai colocar numa forma tem que ser de fundo removível pra facilitar a sua vida, tá bom? eu passei desmoldante na minha e coloquei ela dentro de outra forma porque como é fundo removível falei, pode ser que vaze e aí vai sujar meu forno não, 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 não põe uma forma embaixo pra não sujar seu forno, tá bom? e aí despejei todinha a massa ali e agora a gente vai levar no forno pré-aquecido a 200 graus, 180, 200 graus por pelo menos 45, 50 minutos esse bolo é grande então ele demora um pouco mais pra assar mas é super tranquilo com o bolo já frio, olha só eu coloquei nessa minha a minha tábua assim que ela rola, sabe? ela gira porque fica fácil de cortar então eu vim com uma faquinha pequena de primeiro só marcando as laterais aonde eu ia cortar se você tiver aquele cortador específico de bolo pode usar também e eu cortei em duas partes tá? primeiro eu vim com a faquinha de serrinha e fui delimitando e depois eu vim com a faca grande pra cortar o centro e aí sim a gente vai tirar a tampa e vai voltar lá na forma que a gente assou o bolo então, na forma que eu assei o bolo eu coloquei esse papel magipá aqui embaixo tá? e vou colocar uma parte do bolo aí dentro da forma tá? aí, olha, eu peguei na mão olha como a massa é firme então não tem perigo de quebrar, tá? fica sossegada que dá super certo fazer e aí acertei bem o papel assim do lado, né? pra facilitar a nossa vida e eu fiz uma caldinha de mistura de água com açúcar se você quiser pode ser leite com açúcar também leite com leite condensado você escolhe eu coloquei água com açúcar que eu achei que era o mais simples e o que facilita a vida vou molhar todinha a nossa massa tá? e logo em seguida a gente vem com o recheio esse recheio aqui é o vídeo de terça-feira que eu ensinei é um mousse de maracujá super fácil super gostoso, gente vale a pena fazer passa lá, confere eu vou deixar no fim do vídeo pra vocês clicarem e ir lá aprender a fazer esse recheio de mousse que é muito saboroso, viu? e aí eu vim com uma faquinha depois e vou alisar todinho o nosso recheio pra ficar bem recheadinho se você ver que precisa colocar em alguns lugares mais recheio pode colocar pronto aí depois por cima eu vou colocar a massa olha direitinho que bonitinho que ele ficou e por cima ainda eu vou passar um pouquinho da cauda vou molhar bem tá, gente? arruma o papel em volta também pra deixar direitinho aperta bem e aí eu vou passar um pouco de cauda deixar bem molhadinha essa parte de cima do bolo e depois que eu molhei direitinho eu vou pegar passar magipaque em cima tá, eu passei duas vezes porque ficou faltando um pedacinho ali então envolve bem seu bolo com magipaque e a gente vai levar lá na geladeira porque eu só vou montar o bolo no dia seguinte tá ele tem que ficar uma noite na geladeira porque assim ele fica bem gelado bem gostoso você vai falar ai, com mais uma noite eu não tenho tempo pra tudo isso não tem problema ser pelo menos seis horas tá bom tem que ser e aí vou levar lá na geladeira deixar bem direitinho na geladeira e amanhã a gente volta pra confeitar nosso bolo olha no dia seguinte eu tiro essa parte de cima do magipaque tudo direitinho e vamos transportar nosso bolo pra tábua pra confeitar no fim eu acabei usando essa 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 parte redonda que gira como pra servir meu bolo tá super fácil e aí olha tirei e vou transportar ali pra tábua mesmo tranquilamente ele sai facinho gente só você ir apertando embaixo e aí eu coloquei puxei o papel magipaque e aí olha só é facinho pra você colocar onde você quiser se você não tiver uma que gire assim não tem problema nenhum pode pôr uma boleira fica bem bonito tá transporta ali e logo em seguida a gente já volta pra continuar nossa receita depois gente eu bati o chantilly tá meia caixinha de chantilly e vou misturar com o restante de recheio se você não sobrar recheio não tem problema nenhum pode ser só chantilly por cima ou você pode fazer um brigadeiro super fácil tranquilo você escolhe o que você quiser cobrir o seu bolo eu achei que misturando o chantilly com o recheio que sobrou foi uma ótima opção valeu super a pena e eu não desperdicei nada e por cima eu vou cobrir com todo esse chantilly misturado com o recheio tá então eu coloquei assim depois eu vim com a faquinha só alisando e depois de completamente liso eu vim com os kitkats e fui colocando assim ao redor eu usei gente 12 pacotinhos de kitkat tá então se você for fazer um bolo do tamanho do meu é tudo isso mesmo se você for fazer menor vai menos eu tinha visto alguns bolos na internet com um tamanho um pouco menor que eu acho que cerca de 8 pacotes tá mas do meu foram 12 é 12 isso mesmo com a volta toda pronta eu ainda coloquei confete por cima se você quiser pode pôr bastante confete dois saquinhos desse assim sabe fica bom eu só tinha um então aí o que eu decidi coloquei brigadeiro que eu tinha e aí vou amarrar com a fita gente essa fita é linda fala a verdade e aí eu deixei na geladeira até a hora de servir e aí de pertinho pra vocês como ficou meu bolo de aniversário gente vou deixar fotos de como foi então se você gostou deixa aquele like pra Klaus se inscreve comenta e quero saber quando vai ser o aniversário comenta aqui embaixo tá bom um super beijo e até a próxima tchau